Vai, vamos, isso, posicionou, vai, isso, no boneco, posicionou, vai Posicionou, isso, boneco, vai Deminou, vai, aí, boa, irmão, vambora, deminou, vai Isso, boa, bora Vai, bora, vai, dominou, vai, posicionou, vai Uma, boa Isso aí, vambora, dominou, posicionou, vai Isso, boa, boa, boa Vai, dominou, vai, deu de trabalhar, posicionou, vai Boa, uma Vambora Posicionou, vai Isso